Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Se você não me ama, posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto paz se você não me ama, posso não ser o amor da sua vida Eu sou o amor da sua cama Eu sou o amor da sua cama Tenho vontade de ir mais fundo, mas não, tenho certeza se ainda posso Certeza que eu posso ir além do que virar teus olhos Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua culpa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só a ideia boba Só a ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto paz se você não me ama, posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Isso é pra você me usar o amor da sua cama Olha que hoje vai chamar o probleminha Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinha Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar o probleminha Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinha Vai rebolar e prende o paredão e mexe a raba Mexe a raba, a virola, mexe a raba Olha que mexe a raba, a virola, mexe a raba Mexe a raba, a virola Rebola gostoso até o chão e mexe a raba Olha que mexe a raba, a virola, mexe a raba Olha que mexe a raba e a virola, mexe a raba Mexe a raba, a virola Rebola gostoso até o chão Chão, 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 chão Palmeiras, Júlio Cabelô Meu nome de escola é a melhor cerveja do Brasil É refletório não Hoje o negócio vai ficar bom demais Foi mais uma noite aí na ponta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçar, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo O coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você O coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Segura mais um aí, menino Me conte mais uma mentira Que eu sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar, relaxar Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na ponta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo Foi mais uma mentira Foi mais uma noite aí na ponta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no meu corpo O coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Já o juiz moça pode Precisa saber Que hoje eu tô com você Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Meu amigo Lucas Marques Como é que ela te chamava, Luquinhas? Ainda não me chame de Luquinhas Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Apelido carinhoso, Gustavo Lir Sucesso, meu fenômeno Então você desala de Deus, viu? Pensei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Dá beijão! Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Me chame de boioco Era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é louco e dois Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Meu amigo liberado Júnior Amigo Lucas Gomes Um abraço A todo mundo aqui menos você Capazes solteiros tem saudade de te ver Quem tá solteiro na bagaceira e levanta a mão Alô Radia Quem te viu, quem te deu A patroa tá mandando o renozeiro Mão esquerda pra cima Mão direita no peito Mão direita no peito Mão esquerda pra cima tá lá Mão direita no peito Pra que foi se mover A todo mundo aqui menos você E agora o seu pé Pra que foi namorar Pra que foi se mover A todo mundo aqui menos você Tropa dos solteiros tem saudade de te ver E até tá todo mundo aqui menos você A tropa dos solteiros tem saudade de te ver E até tá todo mundo aqui menos você Mão esquerda pra cima Dando gel se ocorre Que não veio Safona do Bergui Faz outro nosso repertório no Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou Até ela me ouvi Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela me um beijo na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me Fabiá! Parado com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou mas compensou Saiando hein Se a forró do camarim meu filho Enfrentado Tem um anjo me chamando de amor Tem um anjo me chamando de amor Tem um anjo me chamando de amor Sérgio, 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 Mocuecas O pior é que agora Cê tem que colher o choro Porque eu não te quero mais Nem pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Pareceram e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Quando eu digo que acabou, acabou Acabou Mas acontece que eu te amo E esse seu combo chamando é quem me faz Permanecer me dá prazer Mas acontece que eu te amo E esse seu combo chamando é quem me faz E esse seu combo chamando é quem me faz Só pra não chorar Vou adiante o nosso triste fim Ei, um, ando pra tua amiga Já não temos vida Esse ilume é orgulho, tudo vira briga Já não temos vida Esse ilume é orgulho Como é que faz, como é que faz, assim Mas acontece que eu te amo E esse seu bombom chamando é quem me faz Amanecer, me dar prazer Mas acontece que eu te amo E esse seu bombom chamando é quem me faz Mas acontece, acontece que eu te amo E esse seu bombom chamando é quem me faz Permanecer, me dar prazer E esse seu bombom chamando é quem me faz Permanecer Cuidado pra elas não te dar perdido E virar que me dá Amar, amei, nem gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, nem gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga acima da outra Vai com as suas amigas Não dá mais pra lá Cuidado Atenção Cuidado Cuidado Eita louca Tô brincando com o bombom Tu tá pedindo E se prepara, vou dançar, presta atenção Tu tô, tu tô Seca, aguenta Se tu me alate, seca e garra até o chão Anitta Desce, rebola, gostoso O empenho é melhor, não te pego de jeito Se começar, lembraçando contigo Ataca, 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 ataca Desce, rebola, gostoso O empenho é melhor, não te pego de jeito Se começar, lembraçando contigo Ataca, ataca, ataca Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Vai, mandra Eita, hein Eita, hein Me dê, papai Eita louca, tô brincando com o bombom Eu disse, eu disse Vai, malandra, malandrinha Eita louca, tô brincando com o bombom Vai, malandra Eita louca, tô brincando com o bombom Ah, malandrinha Diferente, não Estranho Eu tô na pia, na botraca Bum, bum, bum Leva balança Se eu te chamo de malandrinha Ela vai se apaixonar Eu tô na pia, na botraca Bum, 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 bum Se eu te chamo de malandrinha Ela vai se apaixonar Ah, ah, ah Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Eu disse Vai sentar Vai sentar Vai sentar Eu tô na pia, na botraca Com o barulho Eu tô na pia, na botraca Com o barulho Ela balança Se eu te chamo Baratinha Eu tô na pia, na botraca Alô, doutor Cleuson É assim, baratinha Não dorme E ela vai se apaixonar Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Vai sentar E vai sentar E vai sentar Agora vai sentar E vai sentar E vai sentar Quem não me diz qual é a melhor cerveja do Brasil Se é Jão Se é novo, qual é o que é o Cijão Luiz Moça Flores Corre, fio, doutor Visualizei, mas não vou responder A minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Chato Tem uma lágrima minha, vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida Na minha vida você não merece Baixinho, baixinho Mas se o seu telefone tocar A paz me dá pra falar Eu não vou ver A paz Se é pra mim Passar o que sempre fez Não me atenta Nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não tô bem atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenta Nenhuma vez Que gostar é gritinho Manda um abraço Que é legal do Helder Né? Aqui pro Flamengo Olha Helder Dá uma base A vida é feita de escolhas E você escolheu se aventurar Criando em mim uma ferida E nem mesmo o tempo é capaz de... E aí meu irmão? Errar uma vez é uma Mais duas ou três Pra mim é exagero Bora, Caicó Consegui transformar o meu sonho de amor E a galera de Tauá Vem, vem, vem Eu não Adeus Tô querendo amar alguém Que ame como eu Eu não vou Jorando, safadão Tô dizendo adeus Tô querendo amar alguém E me deu o que você não vinha E faz o lê 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 lê� Agora beija a lona, você bateu sem pena, nem pensou na hora Agora beija a lona, quem bate também chora Porque agora eu sou o dono da razão, a foto, o nosso humor está nas suas mãos Era questão de tempo, pra mim a gente não tem solução Não dá dúvidas ao meu coração, só ele não tá vendo Quem ama também cansa de correr atrás E só na cama não resolve mais, o meu tanto fiz, cansou do seu tanto faz Você bateu sem pena, nem pensou na hora Agora beija a lona, quem bate também chora Você bateu sem pena Agora beija a lona, quem bate também chora Sonhei que tava me casando em acordeiro de desespero A vida de casada é boa, só peste pra isso Sonhei que tava me casando em acordeiro de desespero A vida de casada é boa, só peste pra isso Sonhei que tava me casando em acordeiro de desespero A vida de casada é boa, meu filho Não me descobre na cerveja do Brasil Sonhei que bateu sem pena, nem pensou na hora Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Sonhei que bateu sem pena, nem pensou na hora Sonhei que tava me casando em acordeiro de desespero Sonhei que tava me casando em acordeiro de desespero A vida de casada é boa, só peste pra isso Sonhei que tava me casando em acordeiro de desespero A vida de casada é boa, só peste pra isso Laranjinha Imagine se ele soube esse que eu faço contigo quando faço amor De passe de laranjinha, segura aqui, ó E você gostou Amigurinho Adia Me tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando Eu já estou sabendo o que não tá dizendo Joga a mão em cima e tá lá e canta, vai Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor, eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Então você desce Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Também me chupo para amor Adeus e honorou Não precisava ser vivente para enxergar Suas atitudes se não me fazem chorar Não foi falta, eu te aviso, pois te avisei Que quem mudou a pronta um dia perde a vez Na rua e na senhora tá carente E tá chorando aqui na minha frente Mas o final da história eu já sei Se eu te perdoar você faz outra vez O seu desprezo me deixou mais forte Sua mentira me fez enxergar Que na verdade não valeu a pena Amar alguém que não sabe amar Você perdeu Me temi nas mãos e me deixou voar Se arrependeu Pode chorar Pode chorar E você perdeu E você perdeu Se arrependeu Pode chorar Cara que você perdeu Me temi nas mãos e me deixou voar Se arrependeu Pode chorar Pode chorar Alô, Jorge! Alô, Jorge! Alô, Jorge! Alô, Jorge! Alô, Jorge, meu filho! Mas muito bom, muito obrigado pela recepção que cês tiveram comigo lá, viu? Laerte Júnior, muito obrigado! Lucas, grande abraço! Toda a turma é meu liberato Júnior, deputado Odilon Aguiar e uma Carvalho Um beijo grande pra todos vocês! Então assim tão lá! Joga a mãozinha pra cima Ou joga a mãozinha pra cima Ei! Joga a mãozinha pra cima, prepara Ei! Um, dois, um, dois! Eu tô casada, morando! Pro lado! Se por mim não me viu! Ei! Eu tô casada, morando! Solteiro! Casada, morando solteiro! Joga na pegada do rapinha na bandeira! Vai! Tô casada e tenho uma namorada! Eu desligo meu celular! Eu desligo meu celular! Joga a mãozinha pra cima e tal ar! Levanta, levanta, levanta! Tô casada, morando solteiro! Tô casada, morando solteiro! Se pergunta por mim não me viu! Ei! Eu tô casada, morando solteiro! Casada, morando solteiro! Se perguntar por mim não me viu! Especadinho do Lando! Uh! Ha! Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas, enquanto eu conto os dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, já desci Até que ponto eu vou aguentar, tô ficando louco só de imaginar E já pensou, e a gente suando Até pelo valor mais alto, e a gente se amando O que é que cê tá esperando, e já pensou O ar condicionado no 15 O que é que cê tá esperando, um dia sem você parece um ano Já pensou, mãe? Escaradinho Mas elas gostam de causar o seu sorte E muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam de causar o seu sorte E muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam Elas gostam Elas gostam Chega na nossa pegada e vai Pra vai, pra vai E pra vai, pra vai E peraço Esperaço E peraço E tá tipo Da de셔itinho E tá lado soltinho Vem coladinho E tá de셔itinho Vem coladinho E tá de셔itinho É bem safado, é descaradinho Lá do exactamente Vem coladinho É bem safado, é descaradinho Mas elas gostam de casar com seu sortinho E muitos acham até rogar o seu pepinho E elas gostam, mas elas gostam, elas gostam Olha só no posto Fiz cachaça pra minha mesa E faz uma semana que eu vou te ligar E você não me atende Eu te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono Aqui poste uma amada Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono Bora, ratinho Puxa uma amada Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Acertei de novo Ponte do esporte Ponte do esporte Alô, Regis, apostador É dele Safadão e devido na barra Deixando aqui fruta na bombaça Pelo americano e foda o piscão A melhor cerveja do Brasil Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu cabelo de milha por qualquer carrão Placar a bota Pode, 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 também minha cela Desaprende, bem-muda, desistir da minha filha Mas quando penso em parquechada E derrubo a noite Meu Deus estude Tudo e deixo pra depois A minha vida é assim Eu não quero outra Aperta-lo O ventro na piscina Se eu não mando O cabelo aqui Digo, manda Abra a porteira Solta Manda, pois Manda, pois Pode ser vinte e cinco Arroba o meu cabelo É testado Eu disse, manda, pois Abra a porteira Solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda, pois Manda, pois Quem que ele disse que vinha? Davi Jr, meu rei Oiям Ei Diferente não Isto não Diferente não DIFERENTE NÃO DIFERENTE NÃO Obrigado.